Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a presença de vocês neste webinar sobre inversores de frequência da Rock Automation. Eu me chamo Aislan Nascimento, eu sou responsável pela disciplina de acionamentos no Grupo Edge. O Grupo Edge é composto pelas empresas Leather, Interange, Lax e Inbox. Está comigo também o orador Carlos Viana, ele é responsável pela disciplina de acionamentos também no Grupo Edge. Caso alguém tenha alguma pergunta, por favor, pode utilizar o nosso chat do lado direito, tá bom? A nossa agenda envolve o entendimento das linhas de inversores de frequência Rock, os CCMs, que são o Centro de Controle de Motores. Há soluções que podem ser embarcadas nos equipamentos, tá? Inversores de frequência de média tensão e softwares para facilitar a configuração dos drives, além de literatura para diagnósticos e manutenção dos inversores. Inicialmente, nós vamos falar sobre os inversores de baixa tensão, que aqui no Brasil, conforme a a NBR 5410, a famosa NR10, é de até mil volts em corrente alternada e mil e quinhentos volts em corrente contínua, entre fase ou entre fase e terra, tá? Essas famílias de drives, que estou apresentando aqui para vocês, é uma família de drives compactos, que entregam a solução simples e de ótimo custo-benefício, tanto para as máquinas, como para aplicações stand-alone ou para integrações de sistemas simples. São inversores com potência de até 30 HP. A primeira família de inversores aqui, a 4M, elas são inversores escalares, ou seja, volts por hertz, os controles. Depois nós temos a família PowerFlex 523, que possui controle vetorial sensorless com comunicação Modbus VIO. Em seguida, nós temos a família PowerFlex 525. Essa família possui porta Ethernet IP embarcada e a função Safe Torque Office padrão. Além dos controles escalares e vetorial, nós também temos o controle de malha fechada por posicionamento. E também, nesses modelos de inversor, o controle Economizer. O que é o controle Economizer? Quando você está utilizando o inversor nesse modo de controle vetorial, em malha aberta, você consegue reduzir o consumo de energia, sem deixar de atender a demanda da aplicação. Como é feito isso? Através da medição do consumo de potência e otimização da saída de corrente. Também temos a família do PowerFlex 527, que ela é ideal para aplicações que são utilizados servomotores, ou motores de indução, porque eles utilizam a parte de segurança baseada em rede. Então, a vantagem de você utilizar o PowerFlex 527 é que você pode utilizar os recursos de motion em internet, ou seja, tirar todos os proveitos de CIP, que é o protocolo comum, que pode agregar muito valor, pois são as mesmas instruções que você utiliza no servomotores do Kinetics, podem ser utilizadas nesse mesmo inversor de frequência. Além de a segurança ser baseada via Ethernet IP, e você potendo atender a categoria de segurança, se o 3 Performance Level IP. Ele é um inversor que foi desenvolvido exclusivamente para trabalhar com os controladores do Studio 5000, com a família Compact Control Logics, utilizando a arquitetura integrada Rocker. Falando em arquitetura integrada, a vantagem de você ter uma arquitetura integrada Rocker na sua aplicação, você consegue ter a segurança em uma única ferramenta de programação, do controlador, do drive, dos itens de segurança, ganhando, aumentando a produtividade, porque você faz a utilização dos códigos prontos, tanto para IHM como para os controladores, recursos de reposição automática, que é o ADC, eu vou falar mais para frente, mobilidade das informações através de tablets, celulares, e tudo isso podendo ser analisado em tempo real. Todos esses são benefícios para um controle inteligente de motores. Vou demonstrar para vocês aqui um vídeo com as vantagens da arquitetura integrada. Então, imagina que você tem uma aplicação com o Kinect 5500 e o PowerFlex 527. Os comandos enviados dentro do Studio 5000, a configuração, a parametrização, vai totalmente via internet. Então, entre os controladores, os inversores e o Kinect. Quando eu tenho uma solicitação de segurança, um safety torque off, essa informação vai simultaneamente, tanto para o inversor, como para o Kinect 5500, através da rede, através da internet. Ok? E outro recurso que o PowerFlex 527 tem, ele tem dual port, ou seja, você pode fazer uma ligação em anel, e essa ligação em anel ser interligada também com o Kinect 5500 da ROCO. Vamos explorar agora um pouquinho a família PowerFlex 750, tá? Essa família de drive proporciona uma série de recursos e parâmetros específicos ideais para aplicações de alta performance, tá? Nessas famílias de inversores, é possível ter diagnósticos preditivos, rastrear informações que afetam diretamente a durabilidade de ventiladores, de resfriamento e release de saída. Também podemos monitorar, através dessa família de inversores, as horas de operação dos mancais do motor e fornecer notificações para minimizar as paradas não programadas. Além dessa família de drives, terem uma camada de verniz, de verniz, que é chamada conformal coaching, que vem padrão de fábrica. Então, em ambientes desfavoráveis, que tem acúmulo de poeira, umidade, contaminação, é um diferencial dessa família de inversores. O PowerFlex 755, ele pode trabalhar em aplicações de alta performance, como controle de posicionamento. Ele já vem com a internet IP embarcada, além do diferencial de um recurso chamado Torque Proof. O que é esse recurso Torque Proof? É um padrão de rotina que envolve freios do inversor para você fazer um levantamento de carga. Então, antes do inversor fazer a movimentação, ele faz a verificação do Torque antes de remover o freio, verifica a integridade do freio antes de remover o Torque, e com isso ele tem o controle do freio em função da detecção de escorregamento. Ok? Por fim, nós temos a família nova PowerFlex 755T, que são para controle de lua harmônica, regenerativo, ou o TM, que é o bus compartilhado, que é um inversor modular. Nesta família de inversor, nós temos recursos avançados para ter um melhor controle de energia, um desempenho diferenciado do controle de motor, além de uma análise para manutenção e controle adaptativo patenteado pela ROCO. Então, aqui neste vídeo, nós temos um exemplo de como funciona. Então, imagina que nós temos uma placa, que ela vai ficar uma placa metálica, ela está oscilando dentro das suas características, então você deveria fazer o controle manual ou do P&D através do controlador, tá? Isso não é tão simples. O que o inversor 755T faz? Ele entende essa perturbação e faz os ajustes de ganho automáticos, tá? De uma forma adaptativa. Então, esse ajuste de turning, ele é automático e só avisado, tá? Quais são as três diferenças que nós temos nesse drive? Então, esse drive, automaticamente, ele se adapta às condições de ressonância e vibração, tá? É um que são possíveis potenciais. Isso é chamado de adaptive tuning. Nós também podemos monitorar e compensar automaticamente as alterações de carga, que são os desgastes normais que a máquina tem. Então, redutores ou mancais, que são os comportamentos dinâmicos, que é o load observe. Outra coisa é o bus observe. O que seria isso? Ele reduz o tempo de inicialização e aumenta a confiabilidade, porque ele fica monitorando o barramento DC do inversor. Outro recurso que nós temos também dentro da família 755T é o antes-way. O que seria isso? É eliminar aquele balanço quando você está fazendo uma movimentação de carga. Então, aqui tem um vídeo que quando você está fazendo a movimentação de carga de uma caixa, enfim, tem diversas aplicações, por exemplo, em chip loader, na Baixada Santista ou em portos cargueiros, que você precisa fazer esse tipo de movimentação. Então, quando você faz essa movimentação, a tendência é deixar a carga para trás. Por quê? Por causa do movimento de inércia. Então, conforme você está movimentando, a tendência é ficar para trás. Então, do lado esquerdo aqui você tem o sem o antes-way e com o antes-way ativado. Então, você minimiza esse efeito como? Fazendo o movimento no sentido contrário e com os controles de aceleração e desaceleração. Antes, esses recursos eram feitos através de controladores com PLC ou o operador da ponte tinha que fazer isso de forma totalmente manual. Então, uma pergunta é onde vocês acham que eu tenho que colocar esse drive? Onde ele deveria ser integrado? No movimento de levantar o peso, a carga ou no movimento de translação. Então, lembra que eu falei que no 755 normal eu tenho aquele recurso do do torque prove? Esse é o drive para poder levantar a carga. O antes-way você vai utilizar na translação, ou seja, no troller, que é ele que provoca essa inércia no movimento. Ok? Falando um pouco de outros recursos que podemos agregar nos drives nos inversores óculos, possui uma gama de IOs e outros protocolos que podem ser agregados, além de uma placa de segurança podendo atender a categoria CIO3, Performance Level e CAT4, tá? Fazendo toda essa configuração, tanto de segurança segurança, como as informações do inversor, tudo via Ethernet. Ok? Outro recurso é o ADC. Imagina se o inversor deu problema, você precisa fazer a substituição, a substituição do inversor. Então, você para, tira o inversor, quando você colocar um inversor novo, automaticamente o controlador descarrega a configuração, coloca o número de IP novamente, faz a parte de startup e o inversor volta a funcionar automaticamente. Então, o tempo de manutenção é muito rápido. Esse recurso é chamado de ADC, tá? Automatic Device Configuration. Então, os drives da família Rockwell, trabalhando com arquitetura integrada, tem esse tipo de recurso. Lógico que é salvo saber se está trabalhando com um switch gerenciável ou não gerenciável, neste caso, talvez você deveria colocar o número de IP no mínimo. Outra solução que nós temos são as soluções embarcadas ou on-machine. São essas aplicações para motores onde estão em ambientes mais agressivos, ou seja, caso você precise de um tempo e um custo de comissionamento, são críticos ou os espaços também são críticos. Nós temos a família do Armor Start Lite, tá? Essa família é volts por hertz, então ela somente escalar. Nós temos aqui o Armor Start ST, é uma família vetorial, sensorless até 10 HP, e temos também o Power Flex 755 on-machine, ou seja, todos eles são IP66, então para aplicações dentro de indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas, ele é um excelente produto, além de você eliminar grandes distâncias de cabo do equipamento de acionamento para o motor. conseguimos também o ganho é diminuir os custos de uma solução tradicional por causa dessa redução de cabos, tá? Temos também um grande ganho com relação à repetibilidade por utilizar uma solução customizada, mitigando a necessidade de painéis, ok? Um pouquinho eu vou falar do CCM, o que é o famoso CCM? CCM nada mais é que são painéis que acomodam equipamentos para proteção, seccionamento e manobras de carga, com diversas certificações, tais como proteções com arco elétrico, além de atender às normas NR10 e de máquinas fabricadas conforme NR12. então aqui tem um vídeo do Centerline 2500 Centro de Controle de Motores Centerline 2500 da Rockwell Automation, tecnologia comprovada para distribuição de alimentação e controle de motores. O Centerline 2500 é fabricado em todo o mundo e atende às normas IEC para aplicações globais. Unidades flexíveis e confiáveis, com características de segurança próprias para proteger seu pessoal e seu equipamento. Um barramento horizontal distribui alimentação a cada coluna, melhorando a dissipação de calor e deixando as canaletas inferiores e superiores abertas para facilitar o manuseio dos cabos. Lâminas de aço separam as colunas e unidades, evitando a propagação dos efeitos de falhas elétricas. O cabo de rede é instalado em canaleta separada da canaleta para cabos de alimentação e controle, reduzindo falhas por ruído elétrico. Canaletas para cabos de alimentação são oferecidas em larguras de 200 até 500 milímetros para fácil manejo dos cabos. Em cada coluna encontra-se um barramento vertical sustentado por um duto vertical que proporciona isolamento e fixação. O barramento vertical conecta-se ao horizontal através de parafusos redundantes de tensão controlada por torquímetro, exigindo mínima manutenção periódica. Guilhotinas evitam que os operadores se exponham a barramentos verticais energizados, fechando e abrindo automaticamente sempre que uma unidade é inserida ou removida. Por falar em unidades, a flexibilidade do Central Line 2500 lhe permite acomodar uma variedade de opções modulares para controle de motores, desde partidas diretas e partidas suaves até inversores de frequência, alimentadores e entradas principais. Tipos de unidades diferentes e tipos diferentes de instalação, todos na mesma coluna e cada coluna Central Line 2500 aceita até 24 módulos, dependendo das configurações. Como medida extra de segurança, após a remoção de uma unidade, a porta na coluna é mantida fechada para proteção contra riscos e arcos elétricos. A opção ArcShield oferece proteção contra os riscos de arcos elétricos, contendo e redirecionando a perigosa energia decorrente desses incidentes. Inúmeras melhorias estruturais foram introduzidas nos CCMs com a opção ArcShield incluindo travas nas portas capazes de sustentar a alta pressão interna gerada pela ocorrência de um arco e um sistema de alívio de pressão projetado para expelir os gases pela parte superior do gabinete para longe das pessoas. Além de uma linha completa de equipamento para controle de motores, o Centerline 2500 MCC também aceita equipamento de distribuição de alimentação como os disjuntores a ar Allen Bradley de até 4.000 amperes disponível em várias configurações como o Main, alimentador e Main-Ti-Main com opções de monitoração e medição de força. Para assegurar comunicação por todo o sistema oferecemos a tecnologia IntelliCenter com portas de rede DeviceNet ou Ethernet para capturar dados em tempo real para manutenção preditiva, monitoração de processo e diagnósticos avançados. IntelliCenter conecta a rede interna do seu MCC com componentes inteligentes e software que leva ao operador informações em tempo real. Controle de motores e distribuição de força em um pacote único e integrado. monitoração em tempo real, controle e comunicação por todo o sistema, superioridade em segurança, desempenho e confiabilidade para aplicações industriais em todo o mundo. Este é o Centerline 2500, centro de controle de motores de alto desempenho da Rockwell Automation. Então, o Centerline tem muitas facilidades para nós, é um produto que é feito na nossa fábrica em Jundiaí, ok? Agora, falar um pouquinho dos drives de média tensão. Por que eu preciso utilizar e onde se aplica um drive de média tensão? Então, a primeira vantagem de você utilizar um drive de média tensão é que a transmissão de alta potência minimiza a corrente. Então, você consegue distribuir essa alta potência de maneira econômica e eficiente. Por que? Correntes mais baixas reduzem o custo capital, diminuem o tamanho, o peso, os cabos são menores, tanto de alimentação porque a corrente é mais baixa, os custos operacionais e de manutenção reduz as perdas de carga. Ou seja, você consegue ter uma eficiência máxima do sistema. Normalmente, esses tipos de equipamento são responsáveis pelas aplicações mais críticas de uma planta. para essas aplicações eu sempre preciso ter a maior disponibilidade possível. Nós temos dois modelos, são eles o PowerFlex 6000, que ele tem uma característica de ser um drive de 18 pulsos utilizando um transformador defasador na entrada e o PowerFlex 7000, que é um drive regenerativo e ele possui uma ponte controlada na entrada chamada AFE, que é isso, é o Active Front End. É uma configuração bem similar ao do 755T. O PowerFlex 7000, ele tem uma tecnologia chamada Direct to Drive. O que é isso? Você pode conectar o inversor diretamente à linha sem precisar utilizar um transformador de isolação na entrada. Então, isso aumenta a eficiência do sistema e reduz drasticamente a dissipação de calor dentro da sua sala elétrica. O range da família PowerFlex 6000 e do PowerFlex 7000 é bem similar entre 3.3 e 6,6 kV, porém, as tensões maiores somente com o PowerFlex 6000. Não se esqueça se vocês tiverem alguma dúvida, eu não estou acompanhando, mas o Carlos está observando, a gente responde no final as perguntas no chat, ok? Com relação ao software, nós temos dois softwares que são gratuitos, ok? O primeiro é para fazer a configuração do código dos equipamentos Rockwell, aqui essa apresentação e o vídeo vai ficar disponível, estará disponível em nossas mídias sociais, depois no final eu coloco os links para baixar ambos os softwares, então, esse primeiro chama Proposal Works, para que que ele é feito? Aqui você consegue fazer a configuração do código do inversor, então, deixa eu transitar aqui pelo software, eu vou abrir, esse é o software Proposal Works, então, antes de eu fazer a especificação do inversor de frequência, esse software não é só usado para o inversor de frequência, é toda a família Rockwell e os Ecompess Rockwell, parceiros da Rockwell, para você fazer essa especificação do inversor, é importante algumas informações, então, o que que precisa você ter conhecimento? qual é o torque, se vai ser um torque constante, usando transportador, misturadores, ou vai ser um torque variável, por exemplo, bombas ou ventiladores, qual é a tensão de entrada dos inversores, qual é a potência do motor, qual a corrente, preferencialmente, se especifica, se especifica um inversor pela corrente, por quê? Porque pode existir características diferentes do motor em função do rendimento e do número de polos, então, preferencialmente, se utiliza a corrente do motor, tá? É necessário saber se vai ter segurança, se essa segurança vai ser integrada ou não, e qual é o protocolo de Ethernet utilizado. Então, vamos fazer uma especificação do inversor aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação aqui, eu vou digitar aqui do meu lado esquerdo, aqui em cima, é Powerflex, vou digitar aqui, Powerflex, ele vai dar aqui todas as famílias de drives da Rocker, então, eu vou selecionar aqui uma aplicação para uma esteira. então, selecionei Powerflex 520 Series, então, na nossa esteira, eu quero que ela tenha Ethernet embarcada, Safe Torque Office, vai ser um inversor para um motor de 1 HP, ok, em 440 volts. Então, primeiro eu seleciono qual o modelo de inversor que eu vou utilizar, então, Powerflex 525, qual é a tensão, então, aqui, 480 volts, uma pergunta, ah, e os motores de 380, os nossos drives, ele é 380 a 480 volts, ok? Qual é a corrente de saída? Então, um HP, aqui tem as aplicações Normal Dutty, Heavy Dutty, ok? Então, 2.3 amperes, automaticamente, ele só tem uma opção de frame, ok? E se eu quero ou não, filtro, então, vou colocar aqui com filtro. Outras opções, existe aqui um assistente, caso eu queira selecionar cabos, colocar em reatores de entrada, acessórios, placas de comunicação, se eu quis, se eu precisar utilizar, ah, esse inversor, eu preciso que na porta, a IHM fica na porta, fique na porta, então, eu consigo aqui selecionar o cabo e isso ser validado dentro do software. Então, fiz uma seleção, ele vai me dar aqui o código do inversor, o código da IHM para ser alocada a porta e aqui uma ideia de custo lista, ok? Eu vou fazer uma outra seleção de um outro inversor, então, aqui, por exemplo, o 750. Então, agora, seria para uma aplicação, por exemplo, de um ventilador. Então, eu vou colocar aqui um 753, ok? Nesse caso, eu não preciso utilizar a internet, eu vou fazer uma aplicação via IO, ok? A tensão, 480 volts, a corrente, vou colocar um drive de 100 HP, ok? Que equivale a 125 amperes. O tipo do inversor, então, eu tenho, neste caso aqui, uma opção IP20 e uma opção IP54. Então, na minha aplicação, eu quero um IP54, ok? O tipo de entrada, se eu vou fazer a entrada via C ou se eu vou utilizar uma alimentação através do meu barramento DC, eu quero normal, através de alimentação AC, se eu quero que venha com o jumper de filtro ou não, então, vou colocar aqui que eu quero que não venha com o jumper de filtro e se eu vou fazer, utilizar banco de resistência para fazer frenagem, que é o sétimo IGBT. Então, nesse caso aqui, eu tenho a opção de colocar ou não, eu quero o sétimo IGBT, isso daqui é similar ao chopper, só que ele já vem embutido no inversor. Neste caso, da família 750, a IHM não vem embarcada no inversor, então, eu preciso vir aqui nos opcionais e selecionar, então, eu tenho aqui IOs, se eu precisar de mais IOs, parte de encoder ou dois encoders para fazer um controle de posicionamento, placas de segurança, tá, e aqui, por exemplo, a IHM, vou selecionar IHM, eu dou uma sept e ele vai me dar aqui uma ideia de custo e o inversor de frequência adequado, então, com esse código, você, vocês, pode enviar para o nosso time comercial para ajudar vocês com o melhor preço. Outra, outra coisa legal tem nessa ferramenta que você pode fazer uma comparação, então, eu estou na dúvida, será que é melhor utilizar um PowerFlex 525 ou utilizar um PowerFlex 4M, que é uma aplicação simples com uma bomba e ventilador, você pode comparar aqui, colocando os drives com as especificações similares, então, vou colocar uma aqui só para ter uma ideia de grandeza, então, por exemplo, um PowerFlex estaria próximo de R$ 2.000, enquanto o outro estaria próximo de R$ 1.300, é o preço lista, tá? Então, pode ser feito esse tipo de comparação entre as linhas de produto, ok? Então, vamos ao outro software, o outro software é o CCW, Connect Components Workbank. Para que utilizamos? É outro software gratuito também da Rockwell, esse software nós podemos fazer a configuração do inversor de frequência. então, eu vou abrir aqui, esse é a cara do software, vou clicar no projeto novo, vou digitar inversor, criar esse inversor de frequência. Dentro desse software, eu posso configurar não só os inversores, mas também a família de controladores do micro do micro 800, parte de soft start, alguns relês inteligentes de segurança e IHNs, tá? No nosso caso aqui, são só os inversores, eu vou colocar aqueles inversores que nós utilizamos na especificação do Proposal Works. Então, por exemplo, eu vou colocar primeiramente aqui o PowerFlex 75525, vou adicionar ele aqui, depois eu seleciono a potência e o PowerFlex 753, vou adicionar aqui. Então, aqui você poderia ter todos os inversores separados por área ou da sua planta e ter os backups dos softwares num caso de emergência que você precisaria fazer um upload ou download de alguma aplicação. Então, eu vou adicioná-los eles aqui no projeto, ok? Ele está criando, então, veio para mim aqui o primeiro PowerFlex, eu poderia renomear aqui, sei lá, ventilador e saber qual é a aplicação e aqui qual é a potência desse drive. Então, vou colocar aqui 480 volts, 125 amperes, ok? quando eu dou um ok, ele vai me levantar todas as informações do drive. Então, ele já fala aqui que ele já vem com o device logics embarcado, o que seria isso? Você não precisa de um PLC para fazer uma lógica simples, ele já tem alguns bloquinhos dentro do inversor que você utilizando o próprio IO, você consegue fazer a lógica dentro do inversor. Então, vamos aqui, temos os parâmetros, todos os parâmetros do inversor, eu consigo selecionar o que eu preciso ser feito, parte diagnósticos para ver falha, está em branco que eu não estou com o inversor conectado, tá? E a parte legal é a parte do assistente. Então, aqui eu vou fazer um startup do meu inversor. Como eu não vou conseguir fazer a parte de turning automático, mas isso daqui, caso você não esteja próximo do inversor, você consegue saber quais são os passos que eu preciso para poder fazer esse startup do inversor. Então, aqui eu vou passando as páginas de configuração, se eu quiser restaurar o inversor para ele voltar às configurações de fábrica, ajustar o horário do inversor e aqui eu tenho as funções, então colocar qual tipo de controle, ver as informações de controle, se eu quero de velocidade através de hertz ou RPM e uma coisa legal, se eu deixar o mouse em cima de algum parâmetro, ele vai falar qual é esse parâmetro dentro do inversor. Então, por exemplo, nesse P31, ok? Então, para o controle do motor, o P35, tá? Depois, vem aqui os dados do motor, o modo de parada, ah, eu estou longe da máquina, não consigo ver o manual, qual é a referência para mim fazer um controle de rampa? Então, eu consigo ver aqui, os parâmetros, então, P520 é a frequência máxima, tá? O tempo de aceleração é o P535, tem todas essas informações dentro do CCW. Qual tipo e como vai ser o controle de referência de velocidade, controle de torque, tá? E aqui é a parte do autotunning, que eu não vou conseguir fazer porque eu não estou com inversor, tá? Os controles das configurações dos IOs, todos os recursos estão dentro do CCW. Então, vou dar um concluído aqui, vou só abrir do PowerFlex 525, então, do lado esquerdo aqui, bem similar, então, aqui ele não tem nenhum recurso de periférico, consigo ver as falhas, e a mesma coisa, eu tenho os assistentes. Como o PowerFlex 525, ele também faz controle de posição, eu posso criar aqui um assistente exclusivo para me fazer controle de posição ou um controle de velocidade step by step, tá? Então, temos aqui também os mesmos recursos, então, controle do motor, P39, então, as rampas de aceleração e desaceleração, P41, então, tem todos os recursos, onde eu faço a configuração das entradas digitais, todos os recursos estão aqui dentro do CCW, ok? Dúvidas, por favor, no chat, ok? Obrigado. Voltando aqui para a parte, falar um pouquinho agora da literatura. Então, existe dentro do site da ROC, rocautomation.com barra literatura, toda a documentação para fazer manutenção, startup, seleção dos drives, que é o selection guide, e essa, existe algumas palavrinhas chaves, então, por exemplo, 750 PM, que é de program manual, então, colocando esses códigos junto com a configuração dentro do Google, na própria página da ROC, vocês vão ter acesso a toda programação, os manuais, como fazer programação via device lógico, as especificações dos filtros, dos inversores e dos capos. Falando um pouquinho sobre os próximos eventos que nós teremos, teremos um webinar na terça-feira, dia 19, às 10 horas, falando sobre a família de servo motores do servo drives ROC, família kinetics, os motores MPL, VPL, ok? E em breve vamos fazer um outro webinar também sobre boas práticas para a instalação de inversores de frequência. Então, distância de cabo, quais são os cabos aplicados, se precisa de reator, se precisa de filtro, então, por favor, acompanhe nossas mídias sociais, nos blogs, LinkedIn, Facebook, YouTube, tá? Agradeço a todos pela presença de vocês, se vocês tiverem algumas dúvidas, eu abro agora para o Carlos Viana nos ajudar aqui, se tem pergunta no chat, Viana, conseguir ajudar a gente, por favor. Bom dia a todos, ainda não me apresentei ainda, eu também sou um especialista da área de drives também, né? E eu estava respondendo algumas perguntas do chat, eu espero que tenha respondido todas, todas, se ficar mais alguma dúvida, por favor, eu gostaria até que vocês se manifestassem e mandassem e-mail para a gente solicitando, ah, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre determinado assunto, e a gente poderia criar novos webinars para atendê-los de uma forma mais direcionada. Fica à vontade para, se alguém tem mais alguma pergunta, pode fazer via chat, tá? Ou mesmo via e-mail para a gente responder depois. Do que foi perguntado alguma coisa, foi perguntado sobre o ADC, o ADC é um recurso já disponível para as famílias novas, ou seja, família de drives de 520, o Powerflex 520, que é o 523, 525, 527, e o família 750, que é o 753, 755, e agora mais recentemente 755T. Esse ADC é um recurso disponível, vocês não pagam mais nada por isso, e ele é quando você configura dentro de uma plataforma Logics, ele está disponível para vocês configurar ou não, tá? Isso é um recurso que simplesmente você configura, diz que você, ah, eu vou querer ADC, e você vai checar uma caixinha e pronto, tá valendo toda a configuração, toda a parte de configuração do drive vai estar armazenada dentro do controlador, podendo fazer essa recuperação automática a hora que for necessário. Isso também, por outro lado, traz alguns inconvenientes para quem não está acostumado com essa condição. Imagina que você ativou o ADC, foi lá, substituiuou, fez uma tirou o drive da rede, fez uma alteração no programa via IHM, e voltou ele na rede. Nessa condição, o que vai acontecer? Quando você voltar ele na rede, o controlador vai enxergar que ele está diferente e vai descarregar novamente a parametrização para ele. Então, é bom que fique atento que o ADC é um recurso para ser modificado dentro da plataforma Logics, lá dentro do software do PLC ou do controlador, né? Ele pode ser feito com Contro Logics ou com Compact Logics. Pessoal, essa eu acho que foi a pergunta mais significativa que vocês fizeram, tá? Pode ser que vocês tenham mais alguma dúvida, se vocês quiserem, eu abro agora mais um tempo para que vocês possam fazer essas perguntas e estamos à disposição de vocês. pode procurar também nosso time comercial, tanto da Leder como da Interange, para se tiverem alguma dúvida, para ajudá-los a todos. acho que não tem mais nada, né? Obrigado a todos, se cuidem e tenham um bom dia.